Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Velho Futuro. Hoje vamos se lembrar de um filme que marcou uma geração inteira. Vamos ver como estão os atores de Mortal Kombat 28 anos após seu lançamento. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos começar! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí 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 E aí